Aplausos 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 O que é? O que é? Calma, calma, calma A mão, a mão, isso, boa Tá mudando o ângulo Isso Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vai pro outro lado Não para na frente, não para Calma, calma Não para, não para Não para, não para Não para na frente Esperta aí Foi Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vai pro outro lado Foi Vai pro outro lado Pega e corre Ele sentiu, ele sentiu. Não para! Não para! Não para! Não para! Não para, gente! Não para! Para, Pico! Vamos! 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 Valeu, moleque! Academia da equipe Soutenmeyer Kravki Júlio Gássio!